Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha. Bom galera, mais uma caçada gamer aí que eu fiz. Vocês estão vendo, eu sempre faço essa caçada, sempre faço as minhas caçadas nessa loja, como vocês podem ver aí. Porque claro, essa loja tá sendo muito boa pra mim aqui na Espanha. Ela tá vendendo produtos fantásticos e volto a repetir sempre. Eu gosto de comprar nessa loja porque, primeiro, eu tenho a loja física na minha cidade. Segundo, eu posso comprar por internet. E, terceiro, digamos assim, a mais importante de todas, a opção mais importante de todas é que ela me dá um ano de garantia. Tudo que eu comprar com elas, sendo usado ou não, eles vão me dar sempre um ano de garantia. E como o preço deles também é muito bom, entende, em relação aos produtos, se eu pegar um produto equivalente e procurar em outro lugar, por internet, pelo EBI e tudo isso, Eu, às vezes, me sai mais barato comprar com eles, dando um ano de garantia, do que comprar com uma pessoa particular, uma pessoa desconhecida, que provavelmente tá me vendendo bem o produto, mas não vai me dar um ano de garantia. Por justamente ser uma pessoa, um particular e não uma loja. Então, eu gosto muito de comprar nessa loja. Eu faço muitas minhas caçadas. Sempre quando eu vou procurar alguma coisa, eu sempre procuro primeiro na caixa de converters. E essa loja realmente é muito boa. Volto a repetir, existem vários países da Europa, na Austrália, inclusive, que eu andei pesquisando. Se você tiver a oportunidade, quer comprar alguma coisa de videogames, aparelhos eletrônicos, celulares, o que for, Se estiver por aqui, busque por essa loja primeiro. Vocês vão se surpreender com a qualidade e com o preço dos produtos que eles vendem. Bom, galera, sem mais demora, vou mostrar aqui pra vocês. Eu fui na loja aqui da minha cidade, ok? Não fui lá, não fui lá buscando nada. Só fui lá pra ver se tinha alguma novidade em si. Como eu já falei, em questões de videogames em si, eu vou procurar não comprar nada de início, porque eu quero completar o que eu já tenho aqui em casa. No meu último vídeo de unboxing, vocês viram aí que eu comprei muitos produtos pequenos, ok? Cartões de memória, cabos, etc. E é o que eu vou começar a comprar pra completar os videogames que eu tenho aqui em casa, antes de começar a adquirir outros videogames novos. Beleza, galera? Bom, então eu fui na loja aqui da minha cidade. Isso aqui não foi comprado por internet, foi na loja aqui onde eu vivo mesmo. Fui lá só de passeio mesmo, ver se tinha alguma novidade em si. Eles não tinham nada assim que me chamasse tanta atenção, como eu disse. Tinha alguns videogames ali que eu gosto muito do preço e tal, mas não estavam nem caros nem baratos. É o preço normal que eles realmente vendem ou que são vendidos em qualquer outro lugar. E eu acabei indo, acabei indo. Claro, como sempre acabo, cara, eu tenho que parar com isso. Mas realmente, nós que gostamos de videogames, quando, volto a repetir, quando aparece aquela oportunidade, você não pode deixar de escapar. E é o que eu fiz, cara. Fui naquela sessão de jogos de PC. E acabei arrematando alguns joguinhos que eles tinham lá perdidos, que chegaram novos lá. Alguém deve ter vendido. Chegaram novos. Ninguém dá importância aos jogos de PC. Tanto que eu compro eles muito baratos. E eu, olha, galera, um dia eu vou filmar a estante que eu tenho aqui. Eu estou fazendo uma big coleção de jogos de PC. Que é uma coisa que eu também não dava valor. Porque, justamente, por você comprar... Nem comprar por você fazer o download por internet de jogos piratas, inclusive. Ou comprar pela Steam. Tem muitos jogos de promoção de Steam e tudo isso. Mas, cara, eu sou daqueles velhos colecionadores. Daquele pessoal velho mesmo que gosta de videogame. Eu sempre gosto de ter, na maioria das vezes, os meus jogos em mídia física. Então, acaba que eu tenho essa oportunidade de comprar esses jogos de PC em mídia física bastante baratos. E eu acabei arrematando aí mais algum lote lá de uns joguinhos que estavam perdidos lá na estante. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui da bolsa pra vocês darem uma olhada também o que eu comprei. Tem muito jogo aqui desconhecido. Tem alguns jogos conhecidos e tal. Mas, pelo preço que eu pago por eles, estão valendo a pena, galera. Então, eu vou tirar todos aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Vou separar aqui mais ou menos as pilhas. Então, tá aí. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Então, vou separar pilha por pilha aqui pra vocês verem o que eu consegui aqui dessa vez. Então, se eu tenho essa primeira pilha aqui, eu tenho um jogo desconhecido. URF 2150. Esse jogo aqui também não é muito conhecido pra vocês aí. Ele é um jogo mais ou menos de estratégia, tipo Age of Empires, essas coisas. E aí, tá o joguinho aí original. Modelo econômico, como eu sempre digo pra vocês. Não vem com manual com nada. Um jogo aqui bastante desconhecido, mas legal também. Escape from Paradise Seat. Que é um jogo meio de terceira pessoa. Não é primeira pessoa. É um jogo de terceira pessoa com pouco... Com pouco uma pitada de estratégia. E ele tá completinho aí. Com o seu jogo. E o seu manual aqui. Coisa de atalho e tudo isso. Então, muito legal esse joguinho aqui. E também... Olha só, galera. Eu tô pegando muito jogo desconhecido. Que eu não conhecia. E tô adorando. Porque tem muito jogo bom que eu não conhecia. Por exemplo, esse aqui. Eu vou dar uma testada. Pode ser muito bom o jogo. Pode ser que eu me divirta muito. Outro jogo que eu tenho aqui é Tomb Raider. O Tomb Raider 1. Tá aí. E ele é só a versão de PC. E eu acabei levando o jogo. Olha aí, ó. E ele não veio com manual. Não veio nada. Esse jogo aqui deveria ter vindo com manual mínimo. Mas ele não veio. Mas... Quem tá pegando o meu vídeo aqui não sabe. Eu compro esses jogos de PC por 3 jogos a 1 euro. Ou seja, eles saem a 33 centavos cada um. Então, eu não posso perder a oportunidade de levar jogos originais por 33 centavos de euro. Então, eu tô acabando comprando isso aí, ó. Tomb Raider 2. Olha aí. A continuação. Acabei... Já que eu peguei esse aqui. Bom. Acabei pegando esse aqui. O Tomb Raider 2. E esse aqui veio com o manualzinho aqui. Bastante pequeno. Mas olha aí. O manual colorido. Tudo interessante. Tudo interessante. Olha só. Então. E o jogo original aqui. Bom preço. Um jogo um pouco famoso. Um MMO. Que foi jogado bastante. Um jogo que tá sendo jogado aí. Não sei se tá sendo jogado hoje em dia. Guild Wars. E esse jogo aqui. Ele veio numa caixa. Olha só. Caixa grande. E qual é o diferencial dele? Ele veio aqui com seus manuais. Com o cartãozinho de acesso. Olha aqui, ó. Cartão de acesso pra jogar online. Ele veio tanto o jogo. Quanto a trilha sonora. Olha aqui, ó. Soundtrack. Muito legal. Olha aqui. Jogo completinho. Com a sua trilha sonora. Por 33 centavos. É um jogo conhecido? Não. Não é muito. Mas por 33 centavos. Já falei. Outro jogo aqui, ó. Ano 1602. Isso aqui é um jogo de estratégia também. Estilo Age of Empires. E acabei levando esse jogo. Modelo econômico também. Olha aqui. O joguinho original. Mas volta a repetir. Tá valendo também. Bom, galera. E mais um aqui. O último da pilha. Tá aqui, ó. SWAT 3. Esse aqui é a edição Elite. E é um jogo bastante legal. Que é um jogo de primeira pessoa. Baseado um pouco com estratégia. E ele tá meio modelo econômico. Só veio joguinhos em manual. Beleza? Vamos colocar essa pilha aqui, ó. Depois eu puxo ela mais pra cá. E vamos pra essa pilha aqui agora. Esse jogo aqui é desconhecido de vocês. Muita gente não deve conhecer. Que se chama Tritles Gate. É um jogo... Um adventure. Uma aventura gráfica. Estilo um pouco baseado miste. Um jogo de mistério. Bastante legal. E tá ele aí completo. Eles são... Quatro CDs. Como toda adventure. É um adventure grande. E tá ele aí. E... Bom... E aqui um jogo bastante famoso. Olha aqui, galera. Far Cry 3. O jogo do ano. Olha aqui. Far Cry 3. O jogo do ano. Completinho. Olha aqui, ó. Tem o jogo. O código de acesso aqui de instalação. E... Pro... Pro Origin. E o manual. Tá aqui, ó. Manual. Tudo detalhado. Olha aqui. E... Tá todo aqui, ó. Todo completinho. Esse foi o jogo mais famoso que eu peguei dessa... Dessa caçada que eu fiz. E... Volto a repetir. Me custou... 33 centavos. Acabei pegando esse jogo aqui... Como curiosidade. Um jogo de xadrez. Ok? Fritz é um jogo... Diz aqui que é o jogo de arredrez do campeão do mundo. Não sei. Muito bem. Não sou muito fã de jogo de xadrez. Mas como ele tava completinho. Ele veio com... Todo o seu manual colorido. Com... Mapa de teclas de atalho. E tudo isso. E... E aí eu resolvi levar ele por 33 centavos. Já que ele tava bastante completo. Olha aí, galera. Acabei arrematando esse jogo também na... Na minha... No meu pacote. Um jogo também não muito conhecido. Legion Arena. Outra edição. Gold Edition. Que tem um pacote de expansão. O Cult of Mythras. E um jogo também. Um jogo de estratégia aí. Estilo Age of Empires. Muitos jogos esses são lançados pro PC, né? E tá ele aí completinho. São dois... Dois CDs aqui. Olha só. São dois CDs. E o seu respectivo manual. Tá aqui, ó. Manualzinho colorido também. Isso aqui é legal, galera. Jogos de 33 centavos. Completinhos. Olha aí. Com manual colorido. Não posso deixar... Essa oportunidade escapar. Um Adventure. Muito parecido com o Mish também. O Segredo do Nautilus. É um... É um jogo baseado na aventura de Júlio Verne. As 20 mil Leguas Submarinas. Então, eu acabei levando esse jogo aqui como curiosidade. É um Adventure mesmo. Estilo Mish mesmo. Pra quem se lembra. E bastante legal. E tá aí o jogo. O modelo econômico. Só veio o joguinho, nada mais. Mas... Tá valendo, como eu digo. Esse jogo aqui, olha só que curioso. Microsoft Flight Simulator X. Flight Simulator X. Edição de ouro. Ok? Ele incluía... Tanto o jogo mais... Tanto o jogo, a edição de luxo. Quanto o pacote de expansão Acceleration. Acceleration, que vem com caças e aviões de guerra. E muito legal. E sabe qual é a curiosidade dele? Ele tá em francês. Ele é uma versão francesa. Ok? E eu acabei pegando justamente por essa curiosidade mesmo de ser ele em francês. Então, ele tá completinho. São três CDs aqui, ó. Vem três CDs aqui. Com o pacote de expansão aqui embaixo, ó. Ele tá completo, com seu respectivo manual. Mas, claro, ele está em francês. Eu não sei se o jogo, quando eu instalar, obviamente vai estar em francês. Mas eu não sei se ele vai ter algum pacote de língua. Isso aí, depois eu tenho que dar uma olhada. E acabei pegando ele com... Como uma curiosidade mesmo. Ainda mais sendo a edição de ouro, que vem com o pacote de expansão. Outro jogo, digamos assim, desconhecido. Kingpin. Que é um jogo também meio que de primeira pessoa. Bastante legalzinho, parece, pelos gráficos. Não conheço esse jogo. Mas, como ele tava completinho aí, ó. Tem todo o manual também. Manual colorido dele aqui. Olha só. Acabei levando por 33 centavos. E o último jogo, pra terminar aqui. Que eu adoro. Joguei muito essa série aqui, ó. King Quest. King Quest, a máscara da eternidade. Muito legal esse jogo. Aconselho. Um big de um adventure gráfico. Muito legal. Esse aqui já é a versão 3D dele. Mas, muito legal mesmo. E acabei levando. Pra completar aqui a coleção. Bom, galera. Deixa eu colocar todos eles aqui, pra vocês verem. Vamos colocar eles aqui, olha só. Bom, galera. E aí, vocês devem estar me perguntando quanto é que me custou esses jogos aqui. Se não me engano, são 15 jogos. Eu peguei aqui 15 jogos. Eu tenho que pegar eles em múltiplos de 3, claro. Porque são 3 jogos por 1 euro. E quanto me custaram todos esses 15 jogos aqui, olha só. Vou até fazer uma pilha aqui, ó. Todos esses 15 jogos aqui, olha só. Me custaram 5 euros. 5 euros por 15 jogos originais de PC. E aí? Será que valeu a pena? Eu acho que sim. Eu tô fazendo uma... Volto a repetir. Tô fazendo uma big de uma coleção de jogos de PC. Eu nunca imaginei. Eu não dava valor aos jogos de PC. Porque eu sou muito mais de jogar em console. Mas acabei... Olha aí, até caiu. Acabei me rendendo a oportunidade de comprar esses jogos muito, mas muito baratos mesmo. Bom, galera. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Uma caçada gamer que eu... Na maioria das vezes eu tô fazendo uma vez por mês. Tô pegando aí uma quantidade de jogos de PC. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês das oportunidades. Quando as oportunidades aparecem, você não pode deixar de escapar. Beleza, galera? Bom, esse era um vídeo que eu queria mostrar da minha última caçada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Dê like aí embaixo pra... Pra que eu possa ter incentivo sempre de filmar essas coisas e compartilhar com vocês. Coloque aí. Comente aí nos comentários. Se você que vive no Brasil ou vive fora do Brasil. Se você tem a oportunidade de comprar jogos assim de PC. Ou de... Ou de consoles. De videogames de modo geral. De maneira muito, mas muito barato. Como eu tô fazendo aqui na Espanha. E... Bom, galera. Já sabe. Compartilhe com seus amigos o canal. Pra que a gente possa sempre estar crescendo. E... Tendo essa divulgação dessas caçadas que eu faço aqui na Espanha. Que é uma maneira também de vocês compararem os mercados. Vocês que estão no Brasil aí. Vocês têm uma maneira de fazer as suas caçadas. E eu, pelo menos aqui na Espanha. Tenho essa... Essa maneira. Digamos assim. Um pouco diferente das... Das caçadas que são feitas no Brasil. E se você mora fora do Brasil. E... E... E tá vendo esse vídeo também. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe com seus amigos o... O canal. Pra que a gente possa sempre estar divulgando. E... Comente aí nos comentários. Como é que você faz as suas caçadas. Se você vive fora do Brasil. Valeu, galera. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou, valeu. E até mais, galera. E até mais, galera.